E aí galera, se eu tô gostando de gravar mais um vlog, mais ou não né, o primeiro vlog do meu canal Ela que tá lá aqui em cima agora, isso daí Dá um show aí pra câmera Lu, ups, calma Não sei pra que lado essa menina vai descer, vamos acompanhar ela Bora ir na gangorra, bora ir na gangorra ali ó, bora eu vou contigo Eu vou ir com ela agora gente Ana Gente, eu não acredito que eu tô aqui Nem tamanho eu tenho Tá bom, chega Essa é de preto Manda um oi aí Lu Manda um oi Manda um oi Cuidado menina, tem que ser terceiro É tem nós Não vai não é Bianca Eu vou tirar o sapato aqui Vai cair Eu acho você pequeno Ele vai cair Não é Bianca, vai cair Vai em qual A menina quer subir Estamos indo, estamos indo, estamos indo Chega, chega, chega Se achando no parque aquático Bora ir pra ali pra gangorra agora que eu vou contigo Bora na gangorra ali ó Vai aí, empurra pra frente Assim não Bota pra frente É, vai Calma, devagarinho Bota o pé ali ó Vai que eu te gravo Bora ir ali com o Ana Ali com o Ana Ali Ana, que negócio Vai, pula Bora Agora eu vou brincar então Beijo Galera, o vídeo ficou por aqui Muito obrigada por vocês assistindo Se inscrever no meu canal E beijão Coitado Chamando o gato O gato O macaco de babuíno Aparece logo o Chico Bento Dá um Ó, um ali ó gente Se vocês não dá pra ver Aqui ó Ó, dois já subindo Eita Não é Ó, que boneco Vou achar um pokémon Calma, 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 calma Vira aí pra mim Vira aí pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau